Fala parceiro, bem-vindo ao canal Moonshine Brasil No vídeo de hoje eu quero trazer um alerta e também algumas informações aí Porque nem sempre o álcool é diversão, né? Eu acho que assim, esse canal de certa forma ensina Eu já disse inúmeras vezes aqui que esse canal não é um telecurso, não é pra ensinar Só registro minhas tentativas e erros, tá? E eu estou aprendendo, não sou professor, mas tô aqui há três anos já testando, aprendendo, errando Mas querendo ou não, muita gente aqui vê os vídeos e quer reproduzir E eu acredito que eu precisaria deixar esse vídeo aqui de alerta ao consumo de álcool O canal aqui é voltado, principalmente ao público maior de 18 anos, tá? Que eu não sou responsável e infelizmente eu não posso me responsabilizar pelas suas atitudes Mas eu gostaria aqui de explicar alguns efeitos do uso e também abuso do álcool Que eu acho muito importante aqui para o canal Que o nosso assunto direcionado aqui é o álcool Em primeiro lugar é que eu gostaria que você se inscrevesse no canal Não vai custar um real aqui, eu trago, sabe, vários vídeos aqui com maior paixão Pra você se inscrever, só isso Me dá um like ou dislike, mas se inscreve aí meu parceiro, beleza? Isso ajuda muito o canal, ajuda muito na divulgação desse canal, das ideias do moonshine O que é moonshine? Aqui tá falando de moonshine, cara No Brasil? Sim, no Brasil Moonshinebrasil.com, nós temos um site, vai lá Contato, tem tudo no Facebook e no Instagram aqui do canal Vamos ao vídeo No constante abuso do álcool pode ter vários problemas, complicações de saúde Principalmente o alcoolismo, o que é o alcoolismo? É o vício, cara, o vício é o inferno Você precisa beber Se você não beber, você treme, sabe? Fica tremendo Isso é alcoolismo, você precisa de tratamento Vou deixar o vídeo aqui, ó Se você, sei lá, conhecer alguém que precisa desse tratamento, ajuda Procure aí Procure o departamento de alcoólicos anônimos na sua região E reencaminhe a quem precisa Espero que não aconteça isso nunca em sua vida, tá bom? Mas vamos deixar bem claro aqui pro público em geral O álcool pode dar câncer Desde quando você ingere na boca Pode dar câncer de boca, de faringe, esôfago, laringe Pode ferrar tudo aí, tá? É, o intestino Isso eu acho que é com abuso do álcool Pra quem já tem aquela, sei lá, uma sensibilidade Mas é importante deixar bem claro Que tudo que eu pesquisei aqui E quero registrar aqui também Além de, onde o álcool entra em contato diretamente também Vem fígado, pâncreas, entendeu? Pode prejudicar muito o funcionamento de todos os órgãos que ele é envolvido O álcool também pode piorar aí Ocasionar diabetes Porque o álcool, o pâncreas, né? Vai metabolizando E o pâncreas, você vai causar uma inflamação nele Causando uma pancreatite E o pâncreas, o que ele faz? Ele produz a insulina Pra baixar o nível de açúcar do sangue E com isso aí, ele vai ficar ineficiente Ou seja, não vai dar conta Porque o álcool deu aquela paulada O álcool reventou o pâncreas E aí não vai conseguir regular o açúcar Então o açúcar vai pro sangue Sem conseguir insulina Você precisa injetar insulina Até os dias de hoje É assim que eu conheço Também tem várias complicações gastrointestinais Do esôfago, estômago, intestino As paredes Pode dar gastrite, úlcera Se abusar muito Hemorragia Aquelas coisas todas, né? Que infelizmente o álcool ocasiona O abuso principalmente Além de cirrose, cara Puta Hepatite, cirrose O cirrose é quando o fígado já virou um patê Sabe? Foi agrá Foi agrá, né? Aquele patê de ganso De pato, sei lá Quando já virou um patê, cara Aí é Puta É complicado Também pode prejudicar o cérebro Quando Diretamente na memória Você começa a esquecer as coisas É complicado Também tem o Esqueci Comprometimento de neurônios Também o álcool influencia nisso Que Querida não é uma droga, né? O álcool é uma droga lícita Mas é uma droga Na função cerebral também O álcool compromete o córtex pré-frontal Que é essa parte aqui do cérebro E essa parte aqui é responsável pelos comportamentos Lúcidos, sabe? A gente tá Conscientes Comportamentos conscientes Também as emoções E a capacidade de cognição Ou seja, você vai fazer Você vai afetar muito Você vai começar a fazer merda Sem saber o que tá fazendo Também tem doenças vasculares Que o álcool aumenta o triglicérides Que é a taxa de gordura no sangue Onde vemos a incidência Em pessoas Que consomem álcool É AVC a incidência maior Infarto do miocárdio Também tem uma maior incidência Também tem complicação renal Que o rim que filtra tudo o sangue Filtra todo o álcool Que vai pro sangue E em excesso O rim não vai dar conta É tipo um carvão ativado Do corpo Ele vai ficando saturado Não consegue mais filtrar Aí vem problema renal Espeza renal Essas porcariadas aí Que dá até medo de falar isso Tô até triste Sabe fazendo esse vídeo E com isso Espeza renal Também porra É o da hipertensão E aí já começa Também as do vascular Já vai afetando Uma coisa ou outra Sabe? Mas nem só de coisa ruim Temos na história do álcool Não Também temos os benefícios do álcool Mas o que pode ser Os benefícios do álcool Sim Vamos pensar Por exemplo Pra esterilização Sabe? Pra desinfetante Antisséptico O álcool é um excelente produto Não estou falando só de álcool de ingestão Mas também sim De ingestão É uma situação de emergência assim Você não Antisséptico Você não tem nada Porra Pega um álcool O ideal Pra esse Motivo Antisséptico Desinfetante Ele é um álcool De teor muito alto Os mais eficientes São aqueles de 60% Até 90% Ou seja Um absinto aí Cara Faz o serviço perfeito Dá conta do recado Começando lá no início Do século XX O pessoal Os médicos faziam Autópsia do corpo E começaram a ver Que aqueles corpos Que chegavam lá De gente que morria De cirrose Por abuso de álcool Eles viam que as artérias Estavam limpinhas Não tinha nenhuma placa De arteriosclerose Sabe aquela gordura Que fica na parede da artéria Estava limpinho Velho O álcool limpou Por isso que eu acho Que ele empurra a gordura E vai lá pro fígado Entendeu Mas as artérias Estavam brilhando E já no fim Dos anos 2000 Teve um estudo Que fizeram E viram Que Pegaram um grupo De abstemios E de quem consumia 25 gramas De álcool Por dia É pouquinho Mas Já é um teor E viram Que a parte Que consumiu Álcool Diminuia o risco De ter um ataque cardíaco Em 20% Ou seja O risco De ataque Se você bebe Um golinho Assim por dia Você vai diminuir A taxa de ataque cardíaco É um golinho Só falei Agora os chineses Em 300 antes de Cristo Afirmavam Que o álcool Promovia O aquecimento E a revitalização Do sangue E falando em aquecimento O álcool combate Também a hipotermia E você toma o álcool E ele vai Você começa até a transpirar Quem nunca falou Ô toma aí Tá com gripe? Toma aí álcool Mel limão Quem nunca foi num boteco Ou viu um botequeiro Te dar essa receita Por quê? Porque o corpo esquenta E aí a febre vai saindo É aquela famosa Medicina de boteco E também tem Vários relatos aí Já não sei se é lenda Uns falam que é lenda Outros falam que é verdade Que em busca Lá na Sibéria Na neve O cachorro da raça São Bernardo Anda com um barrilzinho Debaixo do pescoço Assim ó Com vodka O cachorro procura Pessoas desaparecidas No meio de nevasca Naqueles Sabe Como de avalanche E geralmente O cachorro Quando tá procurando Uma pessoa A pessoa lá Tá toda Debilitada Aí pega o barrilzinho Dá um golinho lá Começa a melhorar A hipotermia Entendeu? Mas dizem que é lenda Isso Eu já não sei Isso aí já é outra Só pesquisei Cara Só pesquisei E achei interessante Trazer isso Para o canal Teve um médico Alquimista Chamado Arnaldos De Villanova Lá na Espanha O cara era médico E alquimista Porque em 1200 de bolinha Na Espanha Cara Quem era químico Mexia com química Destilação Era tudo alquimista Bruxo Entendeu? E esse cara Dizia um negócio Muito interessante Ele dizia que A água ardente Era a cura De todas as doenças Ele Confortava o coração E as feridas Da cabeça Ou seja Aquela tristezinha Dá um rolinho Entendeu? O álcool Dá um conforto A gente fala Aqui Na nossa Medicina de Boteco A gente fala Que o álcool É o geló Da alma É isso que o cara Quis dizer Naquela época E também Em 1200 de bolinha Estava tendo A peste negra E o álcool Também ajudava A sepsia Aquelas coisas Todas Entendeu? Por isso que o álcool Lá na época O cara falava Que era a cura De todas as doenças Além também Do álcool ajudar Na digestão E no apetite Né? Quem nunca Porra Eu nunca tomei Porque eu já nasci gordo Mas quem nunca Magrinho aí Já tomou um Biotônico fontura Lembra do Biotônico fontura Pra dar apetite Na criança Que a criança não come? Eu não Era pra para Comer seu gordo A criança não comia A mãe Empurrava Biotônico fontura Né? Mas e aí O que tem a ver? O Biotônico fontura Tinha naquela época 9% de álcool Cara E aí dava aquela Estimuladinha na criança A criancinha pequenininha 9% já era muito Dava aquela chapada E também Quem nunca viu alguém Principalmente os senhores Num restaurante Né? Olá garçom Boa tarde Depois de comer Né? Agora eu gostaria De um licorzinho digestivo Ah, entendeu? Porque o álcool Ajuda na digestão Também O álcool é Teteia E agora uma coisa Que eu percebi É eu vi a função Anestésica do álcool A gente vê aí Em vários filmes Aquela medicina precária Da época, né? O cara precisa Amputar uma perna Amputar um membro Um braço Qualquer coisa O que que ele fazia? Fazia o torniquete Né? No braço Apertava Véi, o cara Bebia pra cacete E aí Colocava um negócio Na boca Por causa da dor E aí o médico Ia lá serrar Mas dava muita bebida Pro cara chapar Entendeu? E uma coisa curiosa Minha mulher não bebe Nada de álcool Nada, nada Ela começou a ter Uma dor de dente Aí do nada Falei Pô Pega a mão charne Faz bochecho Gargarejo Peguei o mais forte Que tinha aqui em casa Aí ela fez careta Careta Aí ela Cuspiu, né? E falou que deu uma aliviada Não durou horas Mas momentaneamente Ajudou, cara Eu achei isso muito interessante Ver o negócio Viver, sabe? Achei, cara Moonshine fenomenal Ou seja Eu acredito que assim A moderação É o segredo do sucesso, cara Nem abstemio Nem no abuso de álcool, cara Beba com moderação Velho Sucesso Beba pouco e sempre Né? Aquela história Devagar e sempre Você chega lá Não tenha pressa Espero aqui ter trazido Nesse vídeo Algumas informações Interessantes É... Algumas tristes, né? Pois é O comecinho Eu quase chorei aqui no vídeo Mas o finalzinho Dá uma alegradinha E se você gostou desse vídeo Deixa o seu curtir Se não gostou Deixa o seu curtir Comenta aí MoonshineBrasil.com Entre lá no site E cara Por favor Ajude o canal Aqui a crescer Se inscreva no canal Só isso Tá? Então é isso Se inscreva no canal Que vai ter muita coisa legal Abraço pessoal Tchau 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 Tchau